Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de dezembro de 2022. São 8 horas da manhã. E no Globo, as principais mensagens que Lula dará em seu discurso de posse. Faltam pouco mais de 20 dias para a posse, mas as principais mensagens do discurso de Lula nesse dia já estão definidas. A união e a reconstrução do país são os temas principais, mas há uma medida profilática que Lula tomará nesse discurso. Pessoas que estão colaborando com o texto afirmaram que a ideia é que o Bolsonaro seja denunciado. O Lula deve mostrar o cenário de desmonte que herdou de Bolsonaro, mas sem necessariamente citá-lo. A fala terá similaridade com o discurso de Vitória de Lula. No texto, ele adotou um tom de união nacional, prometeu governar para todos os brasileiros, defendeu a democracia e colocou o combate à fome como prioridade. O fato é que essa medida de Lula de citar e denunciar, na verdade, o desmonte da administração pública pelo governo Bolsonaro é uma medida imprescindível porque Bolsonaro deixou várias bombas, várias armadilhas para o sucessor, a começar pelo orçamento de 2023. O Bolsonaro preparou um orçamento fictício menor do que o de 2022, uma clara sabotagem ou tentativa de sabotagem. Além disso, o governo Bolsonaro segue fazendo nomeações que Lula terá que desfazer e tomando medidas como, por exemplo, que ele pretende agora extinguir a comissão de mortos e desaparecidos que Lula vai ter que recriar. Ou seja, o intuito de Bolsonaro é sabotar a nova gestão. A questão do orçamento, ele inseriu um orçamento muito menor do que a realidade, pensando que se ele ganhasse, compraria votos no Congresso para aumentar os seus recursos. E se ele perdesse, o Lula que ficaria com essa bomba. E Alexandre de Moraes intima o ministro do TCU, que sugeriu golpe para impedir a posse de Lula. Augusto Nardes terá de depor no âmbito do inquérito que investiga atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, intimou o ministro do TCU, Augusto Nardes, a depor no âmbito do inquérito que investiga atos antidemocráticos. Em um áudio revelado pelo jornal Folha de São Paulo há algumas semanas, Nardes sugere que as Forças Armadas estariam preparando um golpe para impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Em questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso, haverá um desenlace bastante forte na nação, imprevisível, diz o ministro do TCU, na gravação tornada pública há 18 dias. Eu não posso falar muito. Sim, tenho muitas informações. Na verdade, diz agora esse ex-ministro, ou melhor, esse ainda ministro, mas afastado do TCU, que foi tudo um mal-entendido, mas ele vai ter que convencer o STF disso. E o Lula diz que terá que fazer uma varredura no Palácio da Alvorada antes de se mudar. Segundo relatos dos parlamentares, ele também contou que pode ter que despachar do hotel em que está hospedado na capital federal nos primeiros dias do governo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse a um grupo de deputados do Partido Verde e do Avante que deve ordenar uma varredura antigrampo no Palácio da Alvorada, a residência oficial do chefe do executivo, antes de se mudar para lá. Segundo o relato dos parlamentares, ele também contou que pode ter que despachar do hotel em que está hospedado na capital federal nos primeiros dias de governo, porque a granja do torto, tradicionalmente usada para hospedar o presidente eleito durante a transição, segue sendo utilizada como moradia oficial do ministro da Economia, Paulo Guedes. Os interlocutores de Lula ainda mencionam a necessidade de uma ampla inspeção na residência, antes que possa ser ocupada pelo presidente eleito. E relatório de justiça da transição deve prever novas ações do governo Lula contra o racismo. O relatório de justiça e segurança pública da transição, comandado por Flávio Dino, deve prever a criação na pasta de uma estrutura dedicada à igualdade racial e à redução da morte de jovens negros. O ex-governador ouviu de policiais que muitos agentes não sabem distinguir os crimes de racismo em injúria racial. A proposta atende à equipe de igualdade racial, que se reuniu com Dino nesta quinta-feira, 8 de dezembro. E Fernando Haddad será anunciado ministro da Fazenda, mas a interrogação sobre sua equipe permanecerá. Fernando Haddad será anunciado logo mais às 10h15 como ministro da Fazenda de Lula. Mas que ninguém espere que, para hoje, que o nome de sua equipe econômica seja divulgada também hoje. Ela não está fechada. As últimas conversas e convites serão feitos no fim de semana. A previsão é de que o anúncio dos postos mais relevantes aconteça na semana que vem. E a transição diz que Damares Alves acabou com 21 colegiados dos direitos humanos. Essa é outra área, minha amiga, meu amigo, em que o governo Bolsonaro deixará terra arrasada. De acordo com deputada, no atual governo, a pasta foi utilizada como núcleo político para dividir o Brasil, para fomentar o ódio e para negar a Constituição Federal. O grupo de transição, que atua na área temática dos direitos humanos, prepara uma série de medidas para retomar colegiados responsáveis por diversos setores de apoio social, que foram extintos pelo governo Jair Bolsonaro durante a gestão da ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Segundo o levantamento do grupo, divulgado pela deputada Maria do Rosário, apenas em 2022 foram revogados 21 grupos e colegiados. Outros 37 foram tornados inativos ou alterados. Entre os colegiados extintos está, por exemplo, o grupo que trata de medidas para apoiar a população que vive em situação de rua. Problema social crônico que foi agravado e que hoje está presente em todas as grandes cidades do país, disse Maria do Rosário. De acordo com a deputada, no atual governo, a pasta foi utilizada como núcleo político para dividir o Brasil, para fomentar o ódio e para negar a Constituição. O governo atual simplesmente desmontou, lançou medidas formais em decretos e portarias que levaram a extinguir a política de participação social nacional, ferindo um núcleo essencial e que é considerado pétreo na Constituição. A parlamentar denunciou que dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, da FGV e da Universidade Federal de Minas Gerais, apontam que hoje cerca de 220 mil pessoas estão vivendo nas ruas das grandes cidades. E Lula se revela mais centralizador do que nunca. O presidente eleito é o único autorizado a falar e a negociar com os políticos, empresários e o mercado. A primeira vitória de Lula numa eleição presidencial foi uma obra coletiva do PT. Derrotado nos três pleitos anteriores, em que terminou sempre em segundo lugar, ele adotou em 2002 um perfil moderado e conciliador, o famoso Lulinha Paz e Amor, moldado pelo publicitário Duda Mendonça. Outros petistas estrelados foram decisivos para o sucesso da campanha. José Dirceu profissionalizou a máquina partidária e costurou apoios. E Pacheco espera que a Câmara aprove a PEC da transição com máxima urgência possível. O Senado, presidido por Pacheco, aprovou na última quarta-feira a PEC da transição, que garante o pagamento do Bolsa Família de 600. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou ontem que espera que a Câmara consiga votar a PEC da transição sem mudanças em relação ao texto aprovado pelos senadores na noite de quarta-feira. E União Brasil ensaia movimento para forçar Sérgio Moro a deixar a sigla. Enquanto isso, o partido de Bolsonaro vai à justiça para caçar o mandato do senador eleito. Moro insiste em entrar em uma política que ele tentou destruir. E a resistência a Sérgio Moro no mundo político é enorme, e não por boas razões, mas pela perseguição ilegal que ele promoveu contra a classe política, levantando ódio da sociedade contra ela, e isso agora se volta contra ele. E após reforma, o brasileiro se aposenta quase três anos mais tarde. A reforma da Previdência dos governos Temer e Bolsonaro se torna uma das medidas mais cruéis desse período nefasto da história, que, se tudo der certo e haverá de dar, terminará no próximo dia primeiro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.